Salve, minha galera! Tudo bem com vocês? Daniel Brown e falando mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo. Em tese, é o segundo vídeo aqui deste domingaço, véspera de feriado. Cara, eu tô muito ansioso, velho. Cara, que ansiedade que eu tô. Mas vamos lá. Se inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho, já conhece como é que funciona o processo. E vambora, cara. A gente tem algumas situações aí pra falar, não só sobre o jogo, mas também até sobre patrocínio, tá bom? Eu já começo esse vídeo aqui, né, cara? Não vai ser o único vídeo do dia. A gente vai ter mais um vídeo aqui falando sobre um apego mais emocional, cara, sobre essa chegada e dessa decisão diante do operário. Venceu, subiu a regressa, tá? A gente tava fazendo um vídeo sobre isso. Vamos fazer live à noite com o meu pai. O negócio é o seguinte. Surgiu aí, na manhã deste domingo, um vídeo do Botafogo com a Estrela Bete, que foi a patrocinadora do Botafogo durante a manga, nesse segundo semestre, na manga durante esse segundo semestre, perdão, na Série B e pontualmente em três partidas do Campeonato Brasileiro, tá? E aí, dá uma olhadinha aí no vídeo que eles acabaram de publicar. Vocês viram aí, né, cara? É como se fosse ali uma conversa ali meio que de despedida. Como é que foi a parceria da manga e tudo mais? E aí, a Estrela Bete finaliza com uma mensagem, evidentemente, com uma brincadeira, né? Foi bom, mas poderia ser melhor. E aí, a Estrela Bete sai do grupo. O grupo é patrocínio manga. E aí, óbvio, né, que isso é um... Isso dá a entender, né, cara? Isso é proposital pra dar a entender. Será que vem mais por aí? Certo? Bom, não duvidaria, depois de um vídeo desse, tá? Não duvidaria mesmo do patrocínio máster do Botafogo a partir da temporada seguinte ser a Estrela Bete. Existem outras negociações do Botafogo com outras marcas pra patrocínio, né? Tanto pra manga, quanto pra calção, pra meião. Mas, eu tô sentindo que o patrocínio máster do Botafogo deve ser a Estrela Bete, tá? Eu tô sentindo isso, né? Eu acho que depois desse vídeo fica muito evidente que existe algo avançado nesse sentido, tá bom? Se vai ser algo pontual, se vai ser algo apenas pelo primeiro semestre, se vai ser uma parada grande aí pro ano inteiro, a gente não sabe, tá? Mas, dá a entender que a gente vai ter algo desse gênero, tá? E eu acho isso muito interessante, tá bom? Eu acho muito bom que o Botafogo já esteja olhando pro ano de 2022 e buscando esses recursos. Isso é muito importante, gente. O Botafogo, a dificuldade que o Botafogo passou nesse Campeonato Brasileiro Série B vai ser ainda maior na Série A. Tudo bem que a cota de TV é maior, mas o Botafogo só vai receber no fim do ano essa cota de TV, esse grande valor, certo? Vai ser um investimento maior, o orçamento do time, evidentemente você vai gastar mais pra competir numa primeira divisão, as gívidas são maiores, tem a situação do Cinder Clubes, né? Que o Botafogo já tá tendo essa situação aí pra conseguir mais dinheiro, tudo bem que tá conseguindo ajeitar a parada aí pra novembro e dezembro, mas tem todo o ano de 2022, né? Toda a galera fica meio receosa dentro do clube, em relação às finanças do Botafogo. E quanto mais dinheiro, irmão, rápido, melhor. Tem a situação no Campeonato Carioca, né? Cara, a Record não tá pagando ninguém, né? E o Campeonato Carioca é da Record, e aí tem a situação da Botafogo TV, a gente não sabe quanto dinheiro vai dar no Campeonato Carioca, então, cara, tem tudo isso, certo? É uma arrecadação muito pequena no estadual, por compras de toda essa loucura, essa presepada que Fergie, Flamengo, Botafogo fizeram. Fergie e Flamengo, né? Vamos colocar assim, Vasco. Vamos colocar assim, fizeram. Então, vai ser um ano de muita superação financeira, e os caras têm que trabalhar dia e noite pra isso. Lenin Franco trabalha, né, papai? Vambora. Isso, inclusive, foi uma parada muito interessante que foi dita pelo vice-geral do Botafogo, o Vinícius Assumpção. Não é sempre que eu concordo com o Vinícius Assumpção, acho que ele fala muita besteira às vezes. Raramente eu concordo com dirigentes estatutários, né, cara? Esses dirigentes que são de dentro do clube, né? Que não são profissionais, vamos colocar assim. Mas nessa ele tem muita razão, sabe? É a filosofia do Botafogo de pés no chão. Se eu critico o entusiasmo do Durcésio Melo falando que teremos uma folha de 5 milhões, vamos contratar, não sei o que, pra Série A, eu critico isso. Eu não acho que tem que ficar falando isso, porque eu acho que você tá iludindo o torcedor. Eu acho que eu tenho que elogiar o que o Vinícius Assumpção falou, que é sobre o Botafogo financeiramente ainda estar rebaixado até maio, certo? Porque não tem dinheiro nenhum. Você vai ter uma merreca ali da Série B, você vai ter um dinheirinho da Copa do Brasil se for campeão. E, assim, do Campeonato Estadual, gente, é muito irrisório, né? Esse valor é muito irrisório, certo? Então, se você for parar pra pensar, né, durante todo o Estadual, até chegarmos ao Campeonato Brasileiro, que você vai ter uma mínima cota, você vai ter um dinheiro que pinga ali e tudo mais, né? Tirando classificações da Copa do Brasil, a gente não sabe nem se vai acontecer, né, cara? Até porque terceira fase, né, vamos dizer que o campeão da Série B entra na terceira fase. Quem foi o último campeão da Série B mesmo, cara? Foi a... Caramba, foi a Chapecoense, né, cara? A Chapecoense foi eliminada pelo ABC, beleza, pegou o ABC, né? Mas a Chape poderia muito bem ter pego um... Porra, um Bragantino, logo de cara, né? Assim como o Botafogo pode pegar logo de cara um... Um Atlético Mineiro, com esse timaço que tá jogando, né? Um Palmeiras, né? Um São Paulo, né? Claro, dá pra ter de frente, né? No mata-mata, você consegue arrumar alguma coisa e beleza, mas são times mais fortes que o Botafogo. Então, a gente não pode dar a garantia, né? Por exemplo, num orçamento, numa projeção financeira, de que essa classificação vai ser certa como... A da primeira e da segunda fase, que nem são, né? O Botafogo foi eliminado pelo ABC na segunda fase. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? O Botafogo, até maio, eu concordo muito com o Vinícius Ascensão. Ele está financeiramente rebaixado, certo? Então, vai ser orçamento do Série B de novo. Vai ser pés no chão de novo. Não tem empolgação, não tem oba-oba. A gente tá tendo aí, né, a possibilidade de patrocínio máster. Muito se fala na Jontex, pra alguma parceria. Muito se fala na Estrela Bet. O Botafogo, ele vai ter que tapar esse buraco do primeiro semestre. E também de novembro e dezembro, falando em Cinder Clube, né? Orçamento, pra pelo menos pagar os salários. Contratar reforços, né? Buscar novos nomes, ali, enxugar a folha. O trabalho não para, irmão. Essa galera vai ter que trabalhar muito. Dezembro e janeiro, pra poder virar o ano, cara. De uma forma, pra que o Botafogo não perca os eixos, né, cara? É muito importante. Até pra pegar esse embaldo da torcida. Isso é muito importante. Porque a torcida tá embalada. A torcida tá feliz, digamos assim, com o momento do Botafogo. Dada a expectativa de que o Botafogo, até quase o fim do primeiro turno, não subiria. O Anderson Moreira assumiu o Botafogo na 14ª posição. O Botafogo agora tá em primeiro lugar. Tá podendo ser campeão da Série B. Então, a torcida já tá muito empolgada. Se o Botafogo sair dos trilhos, dos eixos, a torcida pode desempolgar de novo, né? Pode murchar um pouco. Então, tem que manter essa pegada. Até pelo número de sócios torcedores que tem que aumentar. E agora eu começo a falar aqui um negócio, né, cara? Na verdade, é uma correção. Eu falei ganhou, subiu. Se for parar pra pensar, empatou, subiu. Eu quero ganhar. Não quero ficar falando de empate aqui, mas é importante. Se o Botafogo empatar, né? Se o Botafogo empatar... E essa é a verdade. A questão é a seguinte. A conta era a seguinte. No jogo Guarani e Havaí, o que perdesse não alcançaria mais o Botafogo. O Guarani venceu por 4x0 o Havaí, certo? E o Havaí, ele... O Havaí, ele não alcança mais o Botafogo. E qual é a situação? Se o Botafogo empatar, o Botafogo... O Havaí, na verdade, o Botafogo, ele se distancia do Havaí de uma forma que não vai ter como mais o Havaí ultrapassar o Botafogo em número de pontos. E pro Botafogo ser ultrapassado pelo Havaí, vamos dizer que numa tragédia descomunal, eu tô fazendo aqui a conta da matemática mesmo pra tabela, pra se garantir no G4. Pro Havaí ficar em terceiro e o Botafogo em quarto, vamos colocar assim, o Havaí teria que tirar uma diferença em dois jogos de 16 gols de saldo, certo? Vamos dizer que o Havaí teria que ganhar de 4x0 os dois jogos e o Botafogo perder de 4x0 os dois, certo? E aí o Havaí passaria. Então, assim, virtualmente um empate, um 0x0, coloca o Botafogo na Série A. Não tem discussão. Não pode é perder. E também, convenhamos, rapaziada, vamos ser francos aqui, não pode empatar. A gente tem que ganhar esse jogo. Daqui a pouco tem vídeo sobre isso, tá? Tem muita gente torcendo contra. Valeu, fui!